Bom dia, pessoal! Tudo bom? Meu nome é Maíra, sou professora de estamparia artesanal. Essa é a nossa nona aula e essas aulas estão sendo transmitidas através do canal do YouTube, pelo Centro Cultural Franco da Rocha. E vamos para mais uma experimentação aí artística e natural. Hoje a gente vai fazer um pouquinho de tinta de barro. A tinta de barro é uma das formas mais econômicas que as pessoas têm de poderem produzir tinta para pintar a casa, principalmente para reduzir os gastos. E é uma tinta que a gente consegue produzir do quintal da nossa casa, com o material que a gente tem em casa. Tem muitos lugares, principalmente no litoral, onde tem falésias, que aí a gente consegue encontrar uma diversidade de cores, né? A gente consegue achar roxo, laranja, amarelo, branco, salmão. Muitas possibilidades mesmo de cores. Hoje a gente vai produzir quatro cores aqui. Vou mostrar para vocês. As cores que a gente tem. A gente tem esse roxo, esse lilás, né? Esse branco, meio beijinho. Esse salmão, rosado. E esse marrom mesmo, cor de terra, né? Aqui estão os potinhos onde eu armazeno as terras. Essas terras eu trouxe do litoral do sul da Bahia, numa vila de pescador que chama Comuruxatiba. E lá é um lugar que tem muitas falésias. Então, a gente consegue extrair uma diversidade de cores muito grande por lá. Na verdade, para produzir essas tintas, o processo é bem simples, né? A gente vai precisar de cola branca, água e o barro, né? O barro colorido. Para cada duas medidas de água, a gente precisa de uma medida de cola. Então, aí vai depender de quanto de tinta você vai querer produzir. Então, vamos começar o processo. Bom, aqui eu coloquei duas medidas de água, como eu tinha falado, para uma medida de cola. Eu usei o copo americano, botei dois copos de água desse, um copo, na verdade, de água desse, e meio copo de cola. E aí a gente mistura. É importante que a cola esteja bem diluída, né? Mas também não demora muito tempo, ó. Aqui vai montar a nossa cola. E aí agora a gente vai... A segunda parte desse processo... É a gente jogando. Pode ser com uma colherzinha, né? Dependendo. No barro. Passar a água com a sacola e ir misturando. Espero que vocês estejam conseguindo enxergar aí. Ó. Já começamos a misturar aqui. Aí você vai vendo que ela vai formando umas pelotinhas. E aí a gente vai jogando água. O importante, né? Quem for extrair, fazer o processo desde o início, né? É que aqui eu já tenho a terra extraída. Mas quando a gente extrai a terra, é importante que a gente penere ela ao máximo, né? Eu, quando eu extraí, eu peguei uns blocos desse tamanho, assim. Duros, né? Uma pedra. E aí você tem que ir quebrando, pilando. E depois que você pila, você vai jogar numa peneira e vai peneirar o máximo possível. Pra fazer a terra, ela tem que estar bem, bem fininha. Porque conforme você vai quebrando a tinta, ela vai formando uma... Fica umas pedrinhas e outra parte vira pó. E o que a gente utiliza é o pó mesmo dela, né? Ó, aqui a gente já vai começando a ter uma consistência mais líquida, né? E como todos os processos que eu venho trabalhando com vocês, é importante a gente utilizar essa nossa ferramenta que é a intuição, né? Que a gente vai percebendo que tá no ponto do que a gente tá buscando. Porque também cada um vai buscar. Às vezes você quer uma tinta mais grossa, às vezes você quer uma tinta mais fina, né? Ela tá bem líquida. E já conseguindo uma cor aqui de tinta. E eu vou fazer isso com todas as cores. Ó, vou mostrar pra vocês a diferença. Aqui a líquida. E essa aqui, a que eu ainda vou processar pra virar tinta. Bom, pessoal, agora eu joguei a cola e a tinta, aquela misteira que a gente fez, né? A cola e a água. E aí produzi nossas tintas. Vou mostrar aqui pra vocês como ficou mais ou menos a consistência. E aí é aquilo que a gente vem sempre conversando nos vídeos, né? Vai na intuição, vai no que você quer, a textura que você quer encontrar, a quantidade que você vai querer usar. Cada um em casa vai fazer da maneira que tá buscando, né? Mas olha que linda as cores. E é importante ressaltar que a gente... Olha lá. Eu vou mostrar pra vocês. Aqui, uma a uma. O roxo, o branco, salmão, marrom, cor de terra. E isso é, acho que 10% das possibilidades de cores que a gente consegue encontrar aí na natureza, né? Vamos agora experimentar, ver como que vai ficar nossa paleta de cores. É importante ressaltar que a gente deixa a tinta mais fina possível. Então, o máximo que a gente puder peneirar é ideal pra que a tinta não fique com esses grãos, né? Então, é importante ter uma peneira bem fininha pra você ir peneirando antes de começar a produzir a tinta. Porque daí ela vai ficar bem líquida, né? E não vai aparecer essa aderência na parede. Mas também, voltando naquilo, né? Vai do que... da textura que você quer tá buscando encontrar. A gente vai pintando que a gente tem um pouco da noção, né? Dessa paleta de cores. E aí, depois disso, vocês podem utilizá-las tanto no papel, no tecido, fica muito bonito também. Mas no caso, no tecido não dá pra lavar, né? Tem que ser um tecido que não vai ser mais... Vai ter a necessidade de ser lavado. E na parede, né? Se precisar, pintar uma parede da casa. Aqui. Vou mostrar pra vocês. Olha que bonito. Nossa paleta de cores. E fica lindo. Uma tinta super firme e resistente. Até mesmo ao tempo, né? Exposta ao tempo. Se você quiser pintar a parede, pode ser uma parede externa. E é isso. A gente vai brincando com a natureza e vai descobrindo que ela tem muito a nos oferecer, né? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Espero que vocês tentem fazer em casa. Qualquer dúvida, também é à disposição, tá bom? E é isso. Muito obrigada. Até a próxima aula.